A liberdade, o nosso país, vamos ver aqui, o nosso país. Eu estou sem saída, eu quero uma saída, se é que existe uma, pra manter a minha vida. Não posso pensar em nada, minha mente está cansada. Eu estou sem saída, eu quero uma saída, se é que existe uma, pra manter a minha vida. Eu estou sem saída, eu quero uma saída, eu quero uma saída, se é que existe uma, pra manter a minha vida. Eu estou sem saída, eu quero uma saída, eu quero uma saída, eu quero uma saída. Tchau, tchau.